Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu queria falar sobre o estresse, que é um termo genérico que hoje em dia é muito utilizado, tá? As pessoas relatam isso o dia inteiro. Então, eu tô estressado, o que me causou isso foi o estresse, eu fiz isso por causa do estresse. E o risco que eu vejo muitas das vezes, primeiro, é que a gente usa esse termo como um álibi para as nossas próprias condutas, e o segundo risco é da gente cair na nossa própria pegadinha. Ou seja, a gente não saber mais o que a gente tá nomeando como estresse, e isso pode interferir na nossa vida. É o seguinte, hoje o estresse, ele habita todas as especialidades médicas, ele é dito como causa das mais diversas patologias, então tanto na cardiologia, quanto na neurologia, quanto na psiquiatria, tanto na oncologia, em todas as áreas de saúde ele tá envolvido. O próprio profissional de saúde, ele tende a falar pro paciente que o estresse é um fator da doença, que tá envolvido na doença dele, e o paciente tem que diminuir o estresse, tá? Eu acho esse um termo perigoso. Quando você vê autores interessantes, tanto da sociologia quanto da filosofia, que pensam como o capitalismo moderno atua, como o neoliberalismo, ele acaba atuando em seus mecanismos, a dinâmica atual, a gente começa a entender que a questão do estresse, ela faz parte do próprio mecanismo, né? Então vamos entender o estresse como uma condição de pressão, a partir da qual eu percebo esse tipo de demanda que vem pra mim, e eu tenho que organizar uma resposta. Então o estresse seria uma resposta a uma demanda. E hoje em dia, a demanda é cada vez maior, e a resposta tem que ser cada vez melhor. Então o estresse, teoricamente, ele é permanente. Falar em redução do estresse é um pouco fictício, às vezes até um pouco ingênuo. Eu prefiro pensar modos que a gente consegue flexibilizar o estresse, então assim, outros modos de lidar com o estresse, e não só isso, tentar sofrer essa pressão, né? Pensando o estresse como uma pressão, uma demanda externa que eu tenho que organizar uma resposta, em uma área que você esteja envolvido, que você esteja disposto a desprender ali esse estresse, né? Que te faça, pelo menos, que você tenha gosto nesse estresse, porque é uma área que você gosta, porque é uma condição que você gosta. É aquela velha lei do retorno, né? Uma das coisas que interfere muito no estresse, é quando você não tem um retorno nenhum. Então parece que você tá respondendo a uma demanda, tá respondendo a uma condição do mundo, mas dali você não tá tirando nada, você tá sendo literalmente sugado. Isso é um fator de estresse muito forte. Então, assim, antes de tentar ficar idealizando uma condição onde não haveria estresse, é muito importante você ver as reais causas dessa sua preocupação em diminuir esse estresse, de querer uma condição que não tenha estresse, por que você tá nessa condição? Então, assim, será que você não tá nessa condição, porque você não se identifica mais com nada dos fatores estressantes que estão te acometendo naquela situação? Ou seja, suas demandas já não te fazem mais, não fazem o menor sentido? São algumas questões que têm que ser trabalhadas aí. Mas o mais importante é ter essa noção, né? Que talvez o estresse seja algo inevitável e que cabe pro indivíduo criar e flexibilizar os modos de lidar com o estresse, né? Você conseguir trabalhar com esse conflito. É o modo mais inteligente e mais saudável de ver a vida e mais real também. E aí Obrigado.